Fala capitão e capitã, eu sou o Márcio Chihara do Grupo Um Barco, estou aqui para apresentar hoje o raio-x da Armat 420 Fly. É um barco aí de três pavimentos, o Fly, a parte de cima, a parte do meio que seria o cockpit, aqui essa parte onde a gente está, e as cabines na parte de baixo. É um barco para aproximadamente 2 milhões e 500 reais para você comprar, que cabe 16 pessoas a bordo e 6 para pernoite. Esse barco é fabricado pelas lanchas Armat e pelas lanchas Fishing também, é o mesmo fabricante, que fabrica lá em Santa Catarina. E agora a gente está aqui no Mar de Minas, em Escarpas do Lago, Capitólio, nesse mar de água doce, com um céu azul, contraste de cores, um verde e um azul, várias tonalidades que você vê, um lugar fantástico para navegar, que graças a Deus está tomando tração de novo para o turismo. E aqui estão os famosos canyons. Você vem aqui navegar e pode ficar navegando o dia inteiro, porque tem muita água para você curtir. Vamos conhecer agora então todos os detalhes da Armat 420 Fly. E aí a lancha sempre tem um DNA. A Armat, quando você vê ela, assim como outras lanchas do mercado, você sabe que é uma Armat, eu tenho gravado desde o da 30 pés até agora 420 e outros barcos também. Esse barco ele vai se destacar pelo design esportivo, é sempre esse design bem de carro esportivo, assim por isso que é uma Sport Fly. Ela tem esse Fly que é um barco dos barcos mais clássicos, mas mantém a característica esportiva dela. E o que marca muito o Armat? Essa proa bem grande, com esse vidro lateral dividido no meio, sempre tem nas lanchas maiores deles, e a saída de ar. Essa saída de ar também marca bastante e fortalece essa esportividade do casco. Ela é completa por esse guarda-mancebo, que vem acompanhando as linhas do casco também, lança para frente, e essas janelas embaixo, quadradas e algumas redondas. O que marca bastante também nesse barco são as passagens laterais, com 20 centímetros de cada lado, nesse caso acabado com madeira teca, que ficou bem bonito. Daqui a gente consegue ver que o barco ele é bem largo, tem 3,80 de boca, que a gente chama de largura, e uma proa bem grande também, como eu falei, essa parte toda ela é bem grande, bem lançada, você tem antiderrapantes na parte da frente e na parte de trás ali, um banco bem grande aqui também, para a gente brincar nessa área e confraternizar, eu sempre falo isso, a caixa de âncora aqui na frente, com guinche elétrico, e um grande solário, olha só, olha o tamanho desses dois solários, também com o encosto rebatível dos dois lados. Eu tenho quatro porta-copos, dois de cada lado aqui, feito em acrílico. O guarda-mancebo fica com 61 centímetros de altura, com esse design, um pouco, algumas dobras voltadas para frente, e aí fortalece essa esportividade que eu venho falando da Lancha Armat. Então a gente tem essa escada que ela se forma, a ponto que você vai descendo a plataforma submergível, e você comprar um barco desse, já sem essa plataforma submergível, é praticamente comprar uma casa sem piscina, se você tem a oportunidade de colocar. Olha o que ela proporciona, pés na água, cadeira aqui, pode colocar esse guarda-sol, que a gente tem, essa tenda, uma escada de popa para você subir no barco, todo é acabamento em madeira, também em madeira teca aqui. Essa plataforma tem 1,40 de profundidade, por 3,80 quase de largura, não é 3,80 porque tem as outras partes, mas ela é bem comprida também. E a gente tem ainda um espaço gourmet aqui atrás. Olha aí, churrasqueira, posso subir, manusear aqui também tranquilo, 30 centímetros nessa parte, churrasqueira, pia e geleira. E um grande paiol aqui embaixo, para eu colocar todos os meus objetos, inclusive essa cadeira estava aqui dentro. A parte de trás também fica uma chave geral do barco, e a tomada de cais. Para ter uma vida dessa, é fácil. Na verdade, é só você seguir o nosso canal aí, no YouTube, se inscreve, que a gente tem várias informações, sobre todos os tipos de lanche. E aí depois, quando você entra nessa parte que liga, na popa mesmo, com o cockpit fechado, eu tenho uma área de integração muito útil, para uma refeição, olha que gostoso, né? Então eu tenho uma mesa, com um banco em U, também confortável, paióis aqui embaixo, mesmo o paiol que é aqui embaixo, ele liga aqui embaixo desse estofado. Aí as pessoas podem ficar confraternizando, olhando o pessoal que está aqui atrás, fazendo churrasco, e servindo essa parte também, como uma grande área de contemplação da natureza. Esse barco, ele tem bastante área, que te liga com a natureza, e você consegue ver isso, tudo andando pelo barco. Essa área também fica a escada, que vai para o fly, com o pega-mão, a casa de máquinas aqui embaixo, que eu vou mostrar, e os dois acessos para a proa. A gente tem então, dois acessos que eu falei, como eu falei, confortáveis com 20 centímetros, e o pega-mão, esse guarda-mã-sebo, logo eu tenho um pega-mão em cima, para me ajudar nesse transporte. E aí eu vou segurando, e vou para frente, e aí eu entro no cockpit mais abrigado. No acesso eu tenho uma cristaleira, e a lixeira do outro lado. Um armário, uma geladeira, e um gaveteiro, micro-ondas, mais uma pia, e o forno por indução. Esse espaço gourmet, ele é integrado com a popa, e com a parte de dentro. Ou seja, se eu tiver um dia muito chovendo, frio, ou calor demais, eu fecho essa porta, e tenho uma área toda reservada, para refeições, dentro do barco. Tenho essa iluminação, essas janelas, aqui dentro do barco, paióis aqui embaixo, e um degrau para subir, para a área de refeição. Então, um dia, por exemplo, é isso. Se eu fecho, eu tenho uma área, totalmente abrigada, e bem confortável, para as minhas refeições. O primeiro posto de comando, embaixo, um banco. Eu vou pilotar lá de cima, bem com esse encosto. Esse posto, ele é bem completo. Com os flies, a lanterna lá na frente, fica ligada aqui dentro, não lá em cima. Um rádio, um remarine, um GPS. Todas as botoeiras, de comando mais rápido. O relógio, do motor, e o acelerador por aqui. Eu tenho também um joystick, esse barco, aqui embaixo. E aí, eu vou descendo. A sala de baixo, ela é quase que integrada, com a sala de cima. Mas eu tenho um outro ambiente. Eu tenho uma televisão, nessa parte de cima, e posso ter uma televisão, nessa parte de baixo também. É uma sala mais íntima, mais reservada. Na descida, eu posso me segurar, nessa própria borda, que ela é estofada, e com outra cor, esse acabamento, ficou uma moldura para descer para a área das cabines. E uma escada e um degrau, são três degraus em madeira teca. O barco, ele tem vários degraus em madeira teca, bem bonitos. A iluminação, lá de cima, do vidro, do para-brisa principal, a gente aproveita para essa área ainda. Esse banco em U, me dá, então, mais uma área de refeição, com alguns paióis embaixo e armários em cima, claro, um lugar para colocar mais alguns móveis, madeira teca. Mais uma vez, uma área mais íntima, que eu tenho acesso aos dois quartos e ao banheiro. Alguma das partes, elas têm um estofado em acabamento e outras não. Tem duas janelas aqui, duas vigias, para entrar iluminação e ventilação. Então, o banheiro, ele pode ser convertido só para a área da sala, quanto só para esse quarto, que é a meia-nal. Eu tenho uma altura de 1,94, essa área é bem grande, bem alto, e aí no banheiro, e a parte mais alta, ela tem 1,85. Tem um box fechado, um banco no banheiro, um chuveiro bem grande, com pastilhas, armário aqui em cima, ventilação, iluminação natural, mais armário, vaso sanitário, um grande espelho, com armário embaixo, olha que legal, um espaço bem bacana. E aí a torneira, com uma pia de sobrepor. E aí o banheiro, olha aí, eu abro a outra porta, eu venho para a cama a meia-nal. Ele vai de bordo a bordo, essa área é muito grande. Muitos armários, iluminação, vou deixar ligado a iluminação. Alguns paióis embaixo, vamos lá aqui, ficou uma cama super confortável aqui, com uma vista muito boa dos dois lados, essa janela fica com um design bacana aqui dentro, bem reto. E todos os armários para colocar roupa, bastante armário, e cabeceira, com um tom mais claro, uma cama bem confortável, como eu falei. E aí eu posso colocar televisão, ver esse acabamento, o ar-condicionado funciona aqui também. Eu quase fico reto aqui, na cama meia-nal. Tem mais armário, um criado mudo, tipo um armarinho, iluminação, tomada USB, tomada 220 volts, e iluminação na minha mão. E a cama de proa, também ficou muito bonito, esse acabamento. aí de fora você já vê, essa parte central, que junta com a cabeceira, com estofado, dois tipos de tecido, um mais camurça. Eu posso abrir no meio, aí eu tenho aquela ventilação, iluminação natural, da gaiuta lá em cima. Dois lances de armário, um de cada lado. Saída do ar-condicionado aqui também. Mais tomada USB, mais dois armários, um pouco para frente. Essa parte quase toda, ela está revestida, com estofado, que dá esse conforto. E a iluminação também, a iluminação com aquela janela, também bem esticada, bem reta, que traz um design bacana. Vou abrir, só para você ver, como é que fica a iluminação, e vou fechar. Tem uma tampa, televisão, iluminação direta, e iluminação indireta. Para casa de máquinas, eu levanto essa tampa bem grande, e eu tenho acesso aos equipamentos. E mais para trás, eu posso levantar a outra parte, eu tenho acesso aos motores. Aqui são dois motores de 350 HP, a diesel, e pode ser também a gasolina, no caso. E eu tenho espaço para todos os equipamentos. O gerador está aqui, o boiler aqui atrás, o inversor, os disjuntores, os cabos estanhados, estão bem organizados aqui, mais os disjuntores, e os motores mais para trás. Então vamos conhecer, agora o Fly. Se você pisa do lado, e sobe aí, tem uma porta de segurança, degraus bem grandes, a porta de segurança, e o corrimão aqui. E aí você sobe, tem um espaço, mais um espaço muito grande, seria o terceiro andar do barco. O barco, ele privilegia bastante, esses espaços, como eu falei, perto da natureza. Aqui em cima, olha só, navegando aqui, curtindo essa área, com todos esses bancos, embaixo desses estofados, eu tenho vários paióis, também posso colocar, geleira, fazer disso uma geleira, inclusive, e curtir toda essa vista. Lembrando que esse barco, ele é para trás de 16 pessoas, e esse é o espaço, que a gente pilota. Então, o posto de comando, ele fica um pouco mais, para frente aqui, é o segundo posto, de comando do piloto, com alguns porta-copos, distribuídos, as mutueiras, em nox, com o mesmo acabamento, lá de baixo. Aqui eu tenho, um segundo posto, de comando completo. Joystick, aqui em cima, são dois joysticks, então, Skyhook, acelerador, rádio, dois GPS, controle dos motores. É isso aí, vamos navegar agora, e ver como é que, ela vai se comportar. E aí Tchau. Gostou da 420 Sportfly da Armat Capitã e Capitã? Pode deixar o teu comentário para a gente responder caso tenha dúvidas e vamos encerrar com essa maravilhosa vista aqui do Mar de Minas, Carpas do Lago, Capitólio, é muito bonito esse lugar para a gente passear e navegar. O barco, a gente não conseguiu colocar ele, lógico, em condições de mar, mas falando de navegação aqui pela represa, fiz algumas curvas com o barco forçando bastante e ela se mostrou muito bem, esse casco é um casco já bem conhecido no mercado por ele ter uma boa navegação, então ele corta bem as ondas e faz curvas no modo esportivo que é da Armat mesmo. barco, é um barco com bastante espaço para 16 pessoas de aproximadamente 2 milhões e meio de reais, chega até três, passa um pouquinho, pode passar também com muitos acessórios e você tem aí espaço gourmet, pernoite para 6 pessoas e esse Fly que é o principal, que dá nome inclusive ao barco, o Fly Bridge. é isso aí Capitão e Capitã, espero que você tenha gostado, deixe os seus comentários, compartilha, se inscreva nesse vídeo também, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilha caso você queira que algum amigo teu queira esse barco também. Te vejo nas águas de todo o Brasil, Capitão e Capitã. Tchau. Tchau. Tchau.